Foco na Sula ou sai do Z4? Ele ainda não voltou. Lima ou Cano? Saiba agora no pré-jogo com o Caio Ribeiro. Fala galera do canal do Caio Ribeiro. Tudo bem com vocês? Trazendo mais um pré-jogo pra vocês. Hoje tem Fluminense e Atlético-Paranense pela 17ª rodada. Sim, pela 17ª rodada. Jogo atrasado que não aconteceu devido a algum problema. Não me lembro, não me recordo do problema. Porém, não aconteceu essa partida que aconteceria no Maracanã. Foi adiada, não tinha data marcada. E marcaram pra terça-feira agora que nenhum dos dois clubes tem compromisso no meio de semana. O Fluminense, eliminado da Libertadores e o Atlético-Paranense eliminado da Sul-Americana. Ambos estão brigando pra não cair. Porém, eu tenho uma notícia muito boa pra você. Fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar. Qual que pra partida de hoje? Lele, como todos sabem, ainda a sua volta no que vem. E acaba de confirmar que Kevin Serna, só um milagre fazer ele voltar ainda essa temporada. Acredito que ele não volte só no Carioca do ano que vem. Então, automaticamente, não falarem o nome dele nos próximos pré-jogos. Thiago Silva não volta agora contra o Atlético. Tava uma preparação pra que ele voltasse contra o Atlético. Ele nem joga contra o Flamengo pensando no Atlético. Só que, infelizmente, ele ainda não melhorou. Dá lesão no calcanhar. Dá libertadores ainda. A escalação pra hoje deve ser o tradicional com a volta de Marcelo. Marcelo e Queno voltam onde suspensão que não jogaram contra o Flamengo. Vai Fabio no gol lateral direito. Samuel Xavier. Zaga, Thiago Santos. Ignacio. Eu iria de Manuel que passou bastante segurança por mais que eu não estava acreditando que ele ia passar aquela segurança. Lateral esquerdo bem provável seja o Marcelo. Não acredito que o Diogo Barbosa deve começar o jogo. Meio de campo, a trinca que está vindo jogando que é Bernal Martinelli e Paulo Henrique Ganso. Ponta, John Arias. Central avante, Carl Elias. E está a dúvida. Queno volta? Vai para o time titular no lugar do Kevin Serna ou o Lima que fez uma partida espetacular contra o Flamengo? Isso indica que o Lima deve manter como ponta esquerda e o Arias na direita talvez revezando e no meio do segundo tempo ele deve entrar o Queno dependendo do lugar do Ganso. O Ganso cansar primeiro que o Lima e o Lima e fazer o meia de armação. Como eu falei no início do vídeo Z4 ou Sul-Americana o Fluminense ele está no divisor de águas isso é a partida. O Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense pela 17ª rodada. Esse jogo se acontecesse naquela rodada agora nós estaríamos ou muito ferrado ou vamos dizer ferrado ou estaríamos já andando em passadas largas. Vou explicar para você. O Fluminense tem 33 pontos. em cima do Fluminense vem Juventude Bragantino com 34 pontos. Grêmio vem com 35. Com 36 vem Criciúma e com 37 na 10ª colocação vem o Vasco com 33 pontos do Fluminense mais 3 ele vai a 36 pontos. E com isso o Fluminense chegando ganhando os 3 pontos e sem tomar gol o Fluminense fica em 11º e já num pulinho para a próxima rodada já pula para a parte de cima da tabela que o Fluminense ainda não fixou lugar ali. O Fluminense ainda não terminou a rodada entre os 10 primeiros. E nós estamos na 31ª rodada. Vocês têm noção que 31 rodadas o Fluminense não terminou uma sequer entre os 10? É difícil porém o importante é não ficar entre os 4 na última rodada. então o Fluminense está bem o foco é vencer ou vencer. Tem que entrar com a mesma intensidade que entrou contra o Flamengo porque é um jogo valendo é o famoso jogo de 6 pontos. Perdendo o Atlético encosta em nós e embola tudo porque fica Corinthians com 33 desculpa com 32 Vitória com 32 aí vem o Atlético Paranaense com 33 vem o Fluminense com 33 aí embola tudo e o próximo jogo é o Fluminense lá no Barradão pega o Vitória jogo também de 6 pontos se a gente já estiver em 11º não é um jogo tranquilo mas pelo menos um empate já ajuda entendeu? mas nós vamos falar sobre Vitória em outro vídeo Retrospecto da partida Fluminense dos últimos 5 jogos 3 foram no Maracanã e 2 foram na Arena 2 dele Fluminense empatou 1 Fluminense empatou 1 Fluminense perdeu e os últimos 3 jogos no Maracanã o Fluminense venceu com tranquilidade sem afombação então espero que hoje o Fluminense volte a vencer volte a vencer não vença né e conseguir aplicar 3 vitórias seguidas no Maracanã porém 2 comandante 1 como visitante Brownlee no Machado é o árbitro da partida ele é aquele árbitro famoso spray que só ele sentiu que ele ficou e esse ano eu já falei dele aqui ele apitou Fluminense Corinthians aquele jogo horrível 0x0 deu dor na vista assistir aqui transmissão da partida Premier em 7h30 da noite você que não vai ao Maracanã assiste no Premier pra você não perder esse jogo que é muito importante se você tiver com tempo vai ao Maracanã tem ingresso ainda disponível e isso que eu queria falar com você que tá aí assistindo tricolor vai ao Maracanã apoia o Fluminense o Fluminense precisa de você precisa de mim precisa de nós lá apoiando e vibrando os gols e vaiando se for necessário mas não será necessário porque eu acredito que os 3 pontos vão vir e uma vitória tranquila em nome de Jesus pós jogo eu vou apostar assim quando eu chegar e eu peço aqui desculpa vocês por algum motivo não entendo fiz o pós jogo do Fla Flu falando parte individual não entendi postei quando eu fui entrar de novo o arquivo tinha corrompido e aí não dava mais pra gravar porque já passou os dias e felizmente não fiz mas fazendo um leve resumo em cima desse o Fluminense foi muito bom naquele Fla Flu deu uma confiança a mais pra esse jogo de hoje pra Lima Bernal e São Malchavé acredito que além do Thiago Santos que fez uma partida tá jogando muito bem tá transmitindo confiança nas águas Manuel não tava muito confiante porém num passe dele pro Ganso Ganso Magistral Fluminense sai na frente com um gol de Lima e depois só conclui a vitória com um gol do Arias esse leve resumo do Fla Flu então é isso galera eu vou ficando por aqui deixa o like escreve no canal e hoje a gente vai ao Maracanã Setor Sul estamos lá para Fluminense Atlético Paranaense valeu galera se Deus quiser venceremos fui